A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde foram acionados por uma mãe desesperada informando o desaparecimento de sua filha de apenas 4 anos de idade. Segundo a mãe, ela brincava com a irmã mais velha de 10 anos de esconde-esconde quando desapareceu. Cerca de 40 minutos depois, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram informados pela mãe de que a criança foi encontrada dormindo debaixo de travesseiros na cama dos pais. Segundo o Sargento Marcelo, que atendeu a ocorrência, a menina usou os travesseiros no quarto dos pais para se esconder da irmã e acabou dormindo. Nas imagens, percebemos que quando olhamos o quarto rapidamente, é aparentemente imperceptível a presença da criança no local. A criança estava bem e permaneceu na casa com os pais em segurança.